Agora, vamos à parte boa. Não, a parte boa é, tu estiveste há pouco tempo na Califórnia, em San Diego, participaste, tu e a Team Liquid, no terceiro major, depois de, já me explicaste, passaste por três regionais. Exato. E eu gostava que tu falasses comigo dessa experiência, vocês ficaram em top 4, que é incrível, top 4 do mundo é incrível, são o segundo, número 2 no top europeu, sendo que o primeiro lugar é ocupado pela equipa que venceu o major, e eu gostava de falar-se um bocadinho comigo de todo este percurso que tu tens tido, todos os palcos internacionais que tens pisado, já foi o teu terceiro major, contem-me um bocadinho, fala-me dessa experiência. É difícil? É fácil? Sinceramente, eu acho que nem se trata de ser fácil ou de ser difícil, trata-se mais de que maneira é que o vemos, porque, por exemplo, há pessoas que sentem que, por terem muitas pessoas a ver, ficam pressionadas, ficam nervosas... Tu não ficas? Pois não. Não dá azar nisso. Exato, eu não dependo das pessoas, eu acho que depende mais, por exemplo, se a série é importante ou não. Depois há pessoas que dizem que pessoas estarem a ver, os jogadores dizem que pessoas estarem a ver, é melhor para eles jogarem, e eu por acaso até acho que sou um caso desses que eu sinto que jogo melhor no major do que em casa. Mas, portanto, é sempre uma experiência incrível, ver os fãs todos também, tirar fotos, assinar tudo, sempre uma experiência boa. Depois, estar com a minha equipa também, que não acontece muitas vezes, é sempre bom. Ok. Falando deste último major em San Diego, os teus pais, e porque eu também vi esta, na tal entrevista que te fazem, onde o repórter diz que os teus pais viajaram de Espanha até a Califórnia. Foi a primeira vez que os teus pais foram contigo a um torneio? Não. Não. O primeiro que eles foram foi, também é o primeiro major que eu fui, que foi em Londres. Ah, já, já fui a Inglaterra também. Eu sei. Nem me tinha lembrado, nem me tinha lembrado. Foi em Londres e depois a partir daí, pronto, todas as majors que eu já fui, eles também foram. Teres os teus pais contigo, não sei, já estás habituado, eles próprios já estão habituados a ver num palco internacional, isso deixa-te nervoso, dá-te mais motivação? Eu, por acaso, eu com os meus pais, isso da pressão e não pressão eu acho que é um bocado neutro, eu acho que não tenho, não me faz jogar melhor, não me faz jogar pior, porque lá está, eu sei que eles estão sempre lá, portanto não há problema, mas sim, já, agora, sempre que vão um torneio já sai, ok, eles vêm comigo. Isso é muito bom, sabes, teres o apoio dos teus pais? Sim, exato, eu disse isso numa entrevista. Na entrevista. Porque eu sei que há alguns jogadores que não têm e que é muito difícil e eu disse mesmo, pá, é um bocado mau não terem, mas isto é a melhor coisa que podem ter, claro, porque vem dos pais, então, pronto. É mesmo, é muito bom e até te ajudam no teu trabalho, porque sei que tens um irmão mais novo. Duarte? Exatamente. Como é que se chama a tua irmã? Duarte. Tenho que idade? Sete. Então olha para ali o que se achar. Olá Manu, tu és o melhor jogador da tua equipe e do Rocket League. Eu gosto muito de ti. Beijinhos. Ui, não me mandou um beijinho. O teu irmão é a coisa mais amorosa de todos os tempos. Ele joga também? Joga. Rocket League ou outras coisas? Rocket League e outras coisas, joga tudo. É? Vai aparecer à frente. Ele quer seguir os teus passos? Sentes isso? Ou ainda não tem noção, ainda é muito pequenino? Eu acho que ele não tem noção, mas assim, inconscientemente, ele faz as coisas que eu faço. Se eu por acaso, por algum motivo, começar a jogar um certo jogo, ele também vai querer. Está sempre atrás. Vai seguir os passos do mano. Inconscientemente, mas faz. Mas pronto, eu por acaso gostava que ele fosse jogador de Rocket League. Não fica por aqui, tenho mais uma coisa para tu veres. Se faz favor. Está bem. É um enorme prazer, é um orgulho poder aplaudir de pé todos os teus sucessos, acompanhar-te neste teu percurso sempre que podemos fazê-lo. És um dos melhores jogadores do mundo, só podemos estar muito, muito, muito orgulhosos por isso. Um grande beijinho da mãe. Amo-te muito. Olá, Bruno. Quero-te demonstrar o meu orgulho por aquilo que tu és, como pessoa, como jogador, pelos objetivos que já conseguiste alcançar. És um dos melhores jogadores do mundo inteiro. Isso traz-nos um orgulho muito grande por seres nosso filho, como é lógico. E é sempre um prazer acompanhar-te e ver-te no meio daquelas multidões grandes. Toda a gente aplaudir por ti e é um prazer estar a fazer este vídeo aqui. Teres sido convidado pela RDP Arena para seres entrevistado como um dos melhores jogadores do mundo. O Rocket League. Quero-te dar os parabéns, mais uma vez, por todos os sucessos que tens atingido, pelo percurso que tens feito dentro do Rocket League. ainda tens um futuro muito grande pela frente. Quero que continues o teu progresso, da mesma forma que tens feito até agora, com muita seriedade e com muito profissionalismo, nós vamos estar sempre a acompanhar-te e fazemos questão de estar presentes nos eventos principais, naqueles onde é permitido estar público a assistir. e podes sempre contar connosco para aquilo que tu precisares, nós vamos estar sempre disponíveis para te ajudar. Um beijinho muito grande, o pai ama-te muito. Estão queridos, estes pais são um amor. Fecham. Um amor mesmo. Fecham. E é dias que eu estava a falar, quando eu digo que é bom ter o suporte dos pais. Eu estou rendida. Ok, vamos confessar que o pai do Bruno está cá. Adoro, adoro os teus pais, a sério, um grande beijinho para eles mesmo. Adorei o teu irmão, acho um querido, um amor. Mas vamos ter que falar daquela coleção de ténis, está bem? Ok. Conta-me, o que é que fizeste com o teu primeiro prémio? Qual foi assim a primeira coisa que tu compraste para ti? Foi os ténis? Ou já gostavas, ou já querias, ou já tinhas? Opa, não. Os ténis foi das primeiras coisas que eu comprei. Assim, para mim mesmo, eu sinceramente não lembro qual foi a primeira coisa. Não? Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei mesmo, o dinheiro meu, foi o microfone. Oh, para a tua stream? Exatamente. Foi a primeira coisa que eu comprei. Mas agora mesmo para mim, para mim, por acaso até acho que foi os ténis. Foi? É, é muito provável. Aquilo é coleção, tu não usas? Eu uso. Tu usas? Eu faço coleção, mas eu uso. Experiência que tu já tiveste numa competição internacional. A melhor de todas para ti, seja qual for o critério? Eu acho que foi o Major de Londres, porque foi a primeira vez que eu fui ao Major, conhecia logo toda a gente, ainda não conhecia pessoalmente também os jogadores profissionais todos, portanto acho que foi essa a primeira interação com os fãs, com os jogadores, que eu gostei mais, portanto foi o primeiro Major. Agora, primeiro Major, eu gostava de fazer assim uma espécie de pergunta-resposta, uma coisa assim mais rápida e honesta para tu me dás a tua opinião sobre o jogo em particular. Pode ser? Vamos a isso. Explica-me, por favor, o jogo para quem nunca experimentou, para quem nunca jogou, de uma forma que a malta entende. Pronto. Ok. É basicamente jogar futebol com carros. Com carros, ok. Dizem que o skill ceiling do Rocket League é muito alto. Concordas? Concordo. E porquê? Eu concordo porque, tal como estávamos a falar há pouco, normalmente a malta o joga porque quer ter diversão com os amigos ou porque realmente se quer ficar no jogo. e isto não é para muita gente porque o jogo realmente é muito difícil de jogar bem. Porquê? Porque tem muitas mecânicas, é preciso perceber muito o jogo, é preciso muito sentir e perceber o que é que realmente é melhor fazer em certas situações. Porque o jogo é muito situacional, nunca há um jogo igual. Nunca. Portanto, é preciso mesmo de jogar à base do feeling e às vezes pronto, depois é preciso realmente ter um bom feeling porque senão se tem um bom feeling não... Mas dirias que o mais complicado é controlar o carro, por exemplo? Acho que não. Não? Isto também depende um bocado de como é que as pessoas se começam a desenvolver no jogo. Por exemplo, eu comecei a desenvolver mais a parte de mexer o carro. Portanto, eu sempre tive um bom controle do carro. No entanto, não era a pessoa que tinha a melhor game sense de sempre. E por isso é que eu também levei coach, tal como eu já disse antes. Portanto, eu diria, hoje em dia a parte mais difícil não é a parte de controlar o carro, é a parte de perceber o jogo e sentir o jogo. O que é que tu mudavas no jogo, se pudesses? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim de cor eu não me lembro assim de nada, mas no jogo em si não conta mesmo nada, tipo torneios, nada assim. Olha não, pode ser nos torneios. Os torneios eu me dava o formato, o torneio, porque acho que o formato que temos hoje em dia facilita um bocado as equipas que não estão lá, mas podia facilitar mais ainda. Pois. Porque eu sei que há jogadores que têm um grande talento, mas como não estão nas melhores equipas e também não chegam a estes torneios, portanto não se conseguem mostrar ao mundo, perdem um bocado, pronto. Oportunidades. Oportunidades, exatamente. Portanto acho que mudaria o formato do torneio. E mesmo para nós, as melhores equipas, ultimamente tem acontecido muito as melhores equipas de frontarem-se umas contra as outras muito cedo no torneio e normalmente isso é o que se quer no fim, porque nós queremos realmente ver quem é que é a melhor equipa. Portanto, deixa-se as melhores equipas para o fim, mas ultimamente não tem acontecido isso. Portanto, acho que isto tudo depende do formato e pronto, acho que isso seria uma cena que eu me dava. Olha, ok. Bom ponto de vista. Tu quando treinas com os teus colegas de equipa, também estás habituado a treinar com outras grandes equipas? Ou seja, vocês defrontam-se numa base regular, sem ser só nas competições, não é? Exato. Todos os dias nós temos treinos, duas horas, e é uma hora a jogar contra uma equipa, uma hora a jogar contra a outra. E são sempre equipas que estão, vá no top 8, 9 da Europa. Normalmente nós não treinamos equipas mais fracas do que isso, porque não faz sentido. De vez em quando fazemos, só para ver como é que as equipas realmente estão a jogar, mas fora isso, maior parte delas, 99%, são contra equipas que estão no top 8 da Europa. Faz sentido, não é? Que é para estarem a jogar ali ao mesmo nível, ataque a ataque.